Olá pessoal, estamos na Estônia e eu vim gravar direto do banheiro só para mostrar para vocês os banheiros lindos porque é o povo que gosta de banheiro bonito e cheiroso. Primeira vez aqui, não gravei antes saindo porque a gente estava morrendo de sono, saímos de casa 6 da manhã. Vamos descansar e depois vamos mostrar um pouco da cidade, nossas primeiras impressões para você porque a Estônia está bem lá em cima da Europa, né? Então, tenho boas expectativas, mas está bem mais frio do que na Itália, que é um país muito mais frio. Então, vamos ver. Olha que gracinha, gente, os banheiros. E, cara, o povo aqui do leste europeu gosta de um banheiro cheiroso porque os banheiros são cheirosos, sempre bem arrumados. Gostei. Então, pessoal, saí do banheiro. Fica comigo porque vai ser bem legal que eu vou mostrar para vocês as primeiras impressões da cidade. Eu não conheço a fundo, a gente vai ficar uns 4, 5 dias entre Estônia e Letônia. E são duas cidades lindíssimas. Tomara que abra o tempo, né? Faça um tempo mais bonito até mesmo para realçar a beleza da cidade, mas isso aí vai ficar com tempo, né? Porque eu não posso fazer nada. Então, é isso. Chegamos no hotel bem legalzinho, assim, por fora. Vamos ver por dentro, só que o check-in é só às 3 da tarde, mas não tem ninguém? Não tem ninguém, não, assim, estamos fazendo, mas o horário de entrada é às 3 da tarde. Sim, mas se você está dando a chave, a câmera é livre, né? Ah, sim. É, então porque tem uma câmera livre, porque era às 3 da tarde. Mas, gente, não tem ninguém trabalhando aqui, não. É tudo automatizado. Viva Deus. Interessante. Então, cara Natália, bem-vindo ao hotel. Estamos sentindo nesse hotel, todo aberto, todo cheio de... O quarto está todo aberto. Não, o quarto não. Esse é o nosso quarto. Esse é o nosso quarto. Só que não. Nossa, é lindíssimo, assim, esse conceito cheio de plantas, sabe? Essa coisa meio contemporânea, eu acho, né? Aqui são três plantas fintas. Não, são fintas, mas o verde, sabe? Parece aquelas casas da Santa Cecília agora, cheias de plantas lá em São Paulo. Lindíssimo. Gostei. Elevador rápido. Chegamos. Muito bom. É bom usar o cartão. Legal. Simples, mas ok. Bonito. O vidro, tem que puxar a cortina agora, né? Agora, só a vista aqui que não é muito bonita. É, o ano próximo você vai ver a parte do hotel. É, porque eles estão construindo coisas aqui na frente. Mas, gostei. Bem legal. Agora que a gente dormiu, descansou, tá bem. A gente vai almoçar. Gente, toda vez que a gente vem pra um lugar aqui do leste europeu, é difícil ver um lugar pra comer, né? Porque a comida deles é bastante diferente. Aqui, a gente viu que carne de urso é o bambambam. E tem bastante restaurante medieval, parece. Então, a gente com aquela temática medieval. Então, o que a gente vai tentar procurar agora, pra fazer essa experiência, ver como é que é. Mas depois, acho que a gente vai procurar McDonald's e outras coisas assim do tipo também. Então, vamos ver. E agora, a gente vai comer, porque você só consegue pensar nas coisas, o que fazer, o que ver depois de comer, né? Então, a gente vai lá nesse lugar, ou vai ver um outro lugar pra comer também. As primeiras impressões que eu tive da cidade, gente, não foi pro centro histórico ainda. A gente tá indo agora. O centro histórico é patrimônio mundial da Unesco. Massa e é lindíssimo. Mas a cidade em si, ela tem muito ainda da União Soviética, né? Que fazia parte da União Soviética, mas também tem muito prédio novo, né? Inclusive, aqui atrás tem um. E a Estônia é um dos centros tecnológicos da Europa, ultimamente. Então, a gente vai nessa. Chegamos no centrinho, achamos o restaurante meio medieval e é bem medieval mesmo. Tem outros aqui com uma cara bem medieval, parece bem legal. Mas a cidade tá vazia também, mas eu acho que é... Pode ser que seja porque é sexta-feira, porque ainda tá frio também. Pode ser que legal. Porque as pessoas trabalham. Porque as pessoas trabalham, bem legal. Ah, gostei. Porque turista vem de junho até setembro. É, porque faz frio aqui, tá bem mais frio aqui na Itália e tá agora. Gente, mó legal aqui dentro. Ó, a decoração. Se você quer chamar o gassão, tem que bater na panela. Não, não, não. Não? O que que ela falou da panela? Ah, entendi. Não é pra bater na panela, não. Achei que fazia assim, ela chamava. Mas bem legal a decoração aqui, vou mostrar pra vocês. Bem medieval. A gente foi num parecido, em Praga, que era muito legal também. Não lembro o nome. Mas bem legal. As pessoas aqui, as atendentes, elas têm, estão a caráter, né? Como se fosse na idade média mesmo. E aí, eu acho que o menu também é assim, a gente vai ver agora. Tem forno além ali, mó legalzinho, toda luz de velas, bem legal. Gente, a gente foi fazer o pedido aqui, ó. Imagina um mundo sem batatas. É, não tinha, aí tu vai ter no cardápio, só tem coisas que tinha na idade média. Aí, Matheu perguntou se tinha batata. Que ele ama batata. Aí a mulher falou o que, Matheu? Ela falou que estamos no medioevo. Não tinha, tinha batata. E ainda não foram descobertos nos Estados Unidos, de onde a batata foi importada. Eu achei que tinha batata na idade média, hein? Não. Na Europa, não. A batata chegou com os Estados Unidos. Ah, ok. Não, eu não sabia dessa informação. Enfim, aí eu pensei, depois pra beber, eu pensei, vou pedir um drink. Aí eu pensei, não tem drink na idade média. Aí eu falei, vou pegar uma Coca-Cola. Mas também não tinha. É, porque tinha cheio de Coca-Cola na idade média. Não tinha, é uma experiência, né? Então, cidro e cerveja. Só tem cidro e cerveja no cardápio. Mas, eu achei o cardápio um pouco confuso, assim, pra entender. Também eles fizeram uma letrinha, né? Um pouco mais complicado, assim. Não sei, eu não falo inglês. Mas também achei um pouco confuso. Sim, mas também tá escrito, não tá escrito direito o que são os ingredientes aqui da coisa dali. É meio confuso, né? Sim, sim, exato. Mas é bem na idade média, assim, bem legal. Gostei. Vamos ver se é boa a comida agora. A indicação que a gente viu no blog falava que a comida aqui era boa. Que tinha uma sopa de cogumelos, inclusive, que era boa. Mas como eu não sou chegada em cogumelos... Mas também tem um preço que... Sim, é caro, é bem mais caro. Bem mais caro. Um prato de carne pra uma pessoa, 30 euros... Não, mas ela falou que eu venho muito, né? Então, vamos lá. Agora vamos. Afinal de contas, eu acho que na idade média eles comiam muito. Então... Tchau. Tchau. Gente, agora é hora da verdade. É hora da comida. Vamos ver se estava melhor. Nossa, peraí. Vamos ver se eu vou pedir pra comer o Mc Donald's, hein? Porque eu nunca peço pra comer o Mc Donald's. Ah, o pão. O pão é... Não, o pão é bom. De ervas. Um queijinho de ervas. Um queijinho de ervas. Muito legal. O queijinho de ervas é muito legal. O pão é bom. E o queijo também. O pão é muito similar à patata. Não é? É bom. Mas não pode esperar grandes coisas, né? Eu acho que na idade média eles não comiam grandes coisas. Gente, vim aqui dentro do banheiro pra mostrar pra vocês como que era o banheiro aqui. Olha. Aí, ainda bem tem o vaso, né? Pelo amor de Deus. Tem que assistir no chão, igual aqueles banheiros turcos, que é horrível. E esse aqui também, bem medieval, assim, o estilo. É bem diferente, só que eu achei bem caro, assim, o preço. Então... Bom, pessoal, nós estamos saindo agora. Vale a experiência, mas não vale a comida, entendeu? Vale a experiência, na real. Então, se vocês têm vontade de conhecer um restaurante medieval, tudo bem. Mas eu acho que eu e Matheus ficou um pouco decepcionado com as coisas. Então, é... Porque a comida não tava tão boa, assim. Mas, assim, tava boa, ok. Mas não era nada super especial. Então, agora, vamos rumo ao futuro, né? McDonald's. A gente não gosta de McDonald's, mas a gente vai lá comer só uma batatinha pra... Que a gente saiu. Eu saí satisfeita, mas saí com vontade de comer. Satisfeita, mas com vontade de comer. Porque a comida não tava boa. Porque a comida não tava tão boa. Não, a comida tava boa. E que se você queria... Mais pra baixo o microfone. Ah. Invisível. Só que se você quer comer mais e gastar o certo, não é aqui que você tem que entrar. Exato. Então, como diz Mateo, vamos agora rumo ao futuro. Olha o que você esquece lá de uma dedica. Você esquece Natalia, Brasil. Eu esquece Mateo, Itali. No gado, nasceu o Columbo, que teria trazido batatas na Europa. Mateo tá revoltado, gente, porque não tinha batata. A cara da revolta. Aí ele, Nat, vamos avançar 200 anos agora. Não, mil anos agora e vamos até o McDonald's. Enfim. É isso, pessoal. É isso, pessoal. Obrigado, obrigado, Estados Unidos. Obrigado, tio Sam. Obrigado, sei que mais agradecer. A cara de que comeu a batata toda. Obrigado, obrigado, Cristófalo Columbo, pra ter trazido as batatas no longe, 1492,13. Alguma coisa. Porque não sei quando que ele voltou. Graças, obrigado. Obrigado, gente. Gente, não gravamos mais. Depois a gente chegou lá no apartamento porque a gente foi dormir. Estava muito cansada, eu fui dormir e o Matheus foi dar uma trabalhada. Olha o cabelo, que doida. E agora a gente saiu para comer. Mas estava tudo fechado porque a gente saiu há quase 11 horas. A gente achou que ia comer no Burger King, mas a gente não comeu no Burger King. A gente foi se dar conta que entrou em outro restaurante depois. Só passando na frente do Burger King. Só passando na frente do Burger King. A gente está intrigado até agora que a gente entrou no lugar, comeu e não se deu conta que não era o Burger King. Enfim, estamos muito louco. E agora a gente está dando uma passeada pela cidade para ver o que tem. Está um pouquinho mais cheio, talvez amanhã esteja mais. Mas estava chovendo também. O bom é que o supermercado fica aberto 24 horas. Então, se você estiver com fome, esse não é um problema. Mas o restaurante mesmo eu acho que fecha às 11h, 10h no máximo. É alguns supermercados. Sim, é alguns supermercados, nem todos. Matheus, fala para o povo aí. O que você achou desse hostel? É muito belo. Parece um hotel. Não vejo nada de hostel. E, por dia, é perfeito. Muito bonito. Ó. Muito moderno, bem feito, bem bonito. Sim. Até eu gosto. Olha só que bonitas. Uma mesinha de ping-pong que a gente queria jogar, só que... Não tem a... Nossa, não dá pra mandar? Paramos no restaurante que a gente tinha visto ontem, Vapiano. Que tem comida mais parecida com o que a gente come. Aí a gente tá escolhendo, você escolhe aqui, tipo igual no Mac. E tem pasta e tal. Claro que tem um estilo diferente, mas tem. Tem um preço ok, assim, preço Itália. Até um pouco mais caro também. E agora a gente vai comer, vamos ver se é bom. Mas o lugar é bem agradável, assim. Vamos ver se a comida é boa, né? Temos tudo altamente tecnologizado. Você faz o pedido, coloca o número do seu telefone. Eu não sei como é quando a pessoa não tem telefone aqui da Europa. Mas coloca o número do seu... Dá pra botar todos os países do mundo. Ah sim, dá pra botar todos os países do mundo. E aí eles, quando a comida ficar pronta, eles recebem aqui. Eu tô com boas expectativas. Aí te manda um mensagem, você vai lá e te dá. Sim. Aí pega ali a cozinha aberta. Parece que o povo não gosta de falar com as outras pessoas. É engraçado, né? Porque é tudo muito distante, né? Lugares que a gente vai, pega uma senha. Ou compra alguma coisa. Enfim. O hotel que a gente tá aqui, a gente até mostrou que é um... O check-in é automático, não tem ninguém. Mas tem pessoas trabalhando dentro do... Você foi pegar bolinha de pingue-pong ontem. Tinha pessoas também. A gente vai fazer um apósito vídeo que mostra habilidades da Natalia e os reflexos que tem jogando pingue-pong. E o dele também. E o dele também. Eu sou um caso grave. Você é irrecuperável. Enfim. É... Mas estou com boa expectativa. O lugar é bonito e as poções parecem que são bem servidas. Então... Vamos ver. Esperemos que seja bom. Olha lá o tamanho dele. Chegou o nosso prato. Bonitinho, ó. Bem servido. Até agora tá o quê? Agora tem que saber se é bom. Nós vamos provar agora. E a nossa entrada ficou pro final, que não é a entrada. É a saída. É a saída. Vamos lá, Theo. Ó. Bonito é. Até a Natalia faz melhor essa pasta. Tá bom? Meu Deus. Não é o ravioli italiano, óbvio. Mas é gostoso. É gostoso meu. E é melhor do que a experiência medieval, gente. Garanto. Pelo menos gastamos a metade da experiência medieval. É. Esse é aquele pouquinho da Itália que tem aqui em Tallinn. O próximo é que eu tô pegando um pouco, né? Mas é bom. Gostei. E é bem servido. A gente não vai sair daqui querendo ir pro McDonald's igual ontem. Não, como não. Gente, eles fazem a pasta aqui do jeito que eles comem, né? Tipo, eles botam pimenta, perguntam se você quer pimenta, se você quer alho. Tipo, no javioli não tem nada disso, mas eles colocam. Ah, ficou bonito isso aí. Bonitinho. Ai. O que? Bonita. Bonita. Mas você viu? Te parece bonita? Me parece bonita. Bem perto, bem perto. Aí é impossível. Não se pode ver o aglio assim cortando assim. Mateo é malo pra comer. Mas vamos provar. Vamos provar. Que magari é de meio. Sim. A massa me parece um pouco... A massa não me ostenta. É da massa que eu tava falando. Sim. E tudo o resto não. Quente como um inferno. É bom. Fina. Não, é gostada. Dá. A parte do aspecto físico... Ah, que Mateo se incomoda assim com... Mateo não é bom de boca não. Não. Não é bom. Nem fromão de boca não é bom. Você come primeiro com os óleos. Depois respira o cheiro da sua comidinha. E por último você bota na boca. Eu não vejo porque o óleo não tem que ser... Talvez com o azeite. Que bom. Mais bom. O que é isso? Valeu? O que é bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem pouca coisa, tem pouca gente, parece que os museus não são tão preservados assim, isso é muito ruim. Mas se você quiser conhecer, aí abril, maio, com certeza. Vamos, pessoal, a gente vai entrar, se é para gravar, a gente grava, que é a farmácia mais antiga da Europa. E aí dá para ver também como que eram os medicamentos antes, enfim, bem interessante aqui. Vamos ver. Tchau, tchau. E aí E aí Gente, gente, voltou ali. A igreja são lá para ver se estava aberta, mas não está. Eu não entendo por que esse povo deixa a igreja fechada. Aí a gente parou aqui agora porque tinha várias torres, né? Tinha uma muralha que tinha quase dois quilômetros na época medieval. E tinha muitas torres. Essa aqui é uma das que sobraram. Tem a de virula na entrada e tem essa que é bem legal. E está bem bonito porque agora o dia abriu até que enfim. Olha como era toda amuralhada aqui a cidade. É bem interessante. Para lá também tem. Bem bonito. Achamos um poço no meio do caminho e estamos em busca de algum restaurante que faça salmão, né? Porque o salmão daqui, água muito gelada, piriripororó deve ser bom. Então o Matheus quer comer. Mas, gente, aqui é caro comer, tá? Não é barato não. É caro e meio que você não sabe o que pedir. Enfim. Pessoal, chegamos na outra igreja. Aqui. Eu esqueci o nome dela, mas ela é bem bonita. E do século XIII. Mas é que a pintura ali foi dada na passada. Igreja é do século XIII, agora ela com certeza está sendo restaurada como toda a cidade. Porque, engraçado que eles falam muito de Idade Média aqui, né? Tem essas experiências medievais aqui na cidade. Mas a cidade, a gente tem que ver um pouco mais a história porque eu acho que ela deve ter sido bombardeada. Ou derrubaram os prédios. Porque tem muita coisa restaurada, reconstruída. Não dá aquele ar de super Idade Média, né? Tem a muralha, obviamente, como vocês viram aí. Mas a cidade, sim, dentro do centro histórico. Então, vamos conhecer esta aqui agora. Parece bem bonita. E ela, na primeira construção do século XIII. A gente desistiu do outro museu. Porque ele era um museu de arte eclesiástica. A gente não sabe muito sobre isso. E não podia, a igreja não era aberta. E custava 15 euros. As coisas são caras aqui. Mas também, assim, não era uma coisa que interessava. Então, a gente vai vir no Museu de História da Estônia, de Tallinn, para conhecer um pouco mais a história do lugar. Acho que este aqui vai valer a pena e também é mais barato. E aí E aí Pessoal, chegamos na outra igreja. Aqui Eu esqueci o nome dela, mas ela é bem bonita. E do século XIII. Mas é que a pintura ali foi dada não passada? Não, a igreja é do século XIII. Agora ela, com certeza, está sendo restaurada como toda a cidade. Porque, engraçado que eles falam muito de idade média aqui, né? Tem essas experiências medievais aqui na cidade. Mas a cidade, a gente tem que ver um pouco mais a história, porque eu acho que ela deve ter sido bombardeada, ou derrubaram os prédios. Porque tem muita coisa restaurada, reconstruída. Não dá aquele ar de super idade média, né? Tem a muralha, obviamente, como vocês viram aí. Mas a cidade, sim, dentro do centro histórico. Então vamos conhecer esta aqui agora. Parece bem bonita. E ela, na primeira construção do século XIII. Bom, gente, estamos voltando agora. Dei uma passeadinha. O Matheus está se assustando aqui com o preço dos apartamentos, mais ou menos, aqui. Você acha que na Itália está caro? O problema é que você lê a internet e acha, tipo, os preços que são baixos, blá, blá, blá. Ou que a internet não está atualizado, não sei o quê, porque aqui uma casa de 115 metros, que é um pouquinho maior da nossa casa, 672 mil euros. É muito caro. E... é caro. Mas a cidade está crescendo muito, né? Tem muita empresa nova, tem uma zona ali toda nova, aqui atrás, tudo é novo. Sim, sim, mas isso não quer dizer que eles baixam o preço. Sim, está frio. Sim, sim. Mas é isso, a gente vai agora descansar para depois comer, porque amanhã... Letônia. É boa a batata? A gente veio comer no restaurante mexicano que a gente viu. Batata deliciosa, gente. A batatinha mexicana. Ela é açada ou cozida, mas ela é empanada também com temperinho crocante e uma... tipo a maionese, mas meio frutadinha, assim, bem gostosa. Depois a gente vai esperar o pornozinho. A maionese segreta que até eu estou comendo. Exato, mas é muito gostosa, bem levinha, deliciosa. E é num... Depois eu deixo o nome aqui para vocês, porque eu não sei o nome de cabeça, mas legal o ambiente e o preço ok também. A gente viu aqui, ó. É taqueria... Tacos e drinks. Taqueria se chama. Exato. Ó. Bem servido também. Uau. Saímos do mexicano. Comida muito gostosa. Então, guardem aí se vocês virem visitar a Estônia. Mas o atendimento é péssimo e Mateu está aqui para dizer. O atendimento não foi bom mesmo. É sempre eu que tenho que falar para eles. Uai, porque eu gosto quando você reclama. Entendeu? Assim, para mim não mudou em nada, porque a comida estava tão boa, eu fiquei feliz. Mas realmente... Se a comida fosse boa, foi boa. Mas eu quando vejo isso, não me explico como é possível que a comida seja boa. Talvez o cozinheiro cozinhe com amor. Sim, sim. Com certeza. Sim, sim. Mas os garçons, assim, bem no estilo deles, sentados lá, sabe? Eles levantavam para poder perguntar. E sempre olhando o seu celular lá de lado. Parecia cliente, em certo ponto. Exato. Na hora que eu cheguei, eu achei que eles eram clientes. E... Eles trouxeram a conta sem a gente pedir. A gente queria só um dessert. Eu pedi a carta dos doces. Ela não trouxe, porque eu não tinha. Ela falou, disse, tenho tacos doces, churros, essas coisas. A gente não queria. Tá bom. Não quero nada. Mas ela chegou com a conta. Exato. Ninguém pediu. Depois a gente queria um baile, isso a mais. E chegou com outra conta. Exatamente. A gente não gosta de falar mal dos lugares, não. Mas... É... A comida estava deliciosa. Muito gostosa mesmo. Até Matheus, que não come molho, comeu os molhinhos. Muito boa. Mas, infelizmente, o atendimento. Mas, enfim, agora a gente está dando um roleto isso aqui de noite. Uma cidade não é uma cidade muito de vida noturna, não agora. Tudo bem que o pessoal está tudo enfiado dentro dos bares, né? É dentro, ó. Sim, tem pessoas. Mas como está frio, então a galera fica dentro, muito dentro. E é isso. A gente vai dar uma volta, porque amanhã tem viagem. Bom dia, pessoal, que acorda insuportável porque está com sana. Eu. Acordamos. É, Matheus também é coisa insuportável, mas agora ele já acordou que ele já teve um pico de estresse. Aí que a gente não descobriu onde é que estava o busão. Enfim, a gente está no busão da Ecolines, porque a gente vai para Letônia. É Ecolines, porque a gente tem que usar, tem uma bicicletinha, que agora não vamos mostrar para vocês. Você faz energia, o ônibus vai na frente. Mentira. Então, nós estamos fazendo ecologicamente, estamos chegando até a Riga. O horário da chegada, 15 horas daqui. Não. Meio-dia, são 4 horas de viagem. E aqui está chovendo e tal. Suporta a minha simpatia. Exato. Siga esse canal, eu só quero simpático e eu quero antipática. É isso. Nossa, gente, tipo, nem vou ficar gravando, porque eu preciso dormir, porque eu estou muito chata agora. Bota aqui nos comentários, cansado dos antipáticos, e diga, suporta Mateo para ser o dono desse canal, ok? Volta para mim. Volta pelo Mateus, gente. Comigo agora não vai dar não. E vamos lá. Música Tchau, 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 tchau.